Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o sistema de labo. Na última aula a gente parou na primeira categoria, que é a categoria corpo. Nessa categoria corpo nós vimos o que são alavancas, então são partes do corpo que junto com as articulações nos ajudam a nos locomover pelo espaço, então nossas alavancas é tudo que nós utilizamos, todas as partes do nosso corpo que nós utilizamos para nos movimentar no espaço, ok? Falamos sobre ações corporais simples, então quais são essas ações corporais simples que nós fazemos no dia a dia que nos ajudam a nos locomover, então andar, caminhar, correr, pular, saltar, rolar, engatinhar, enfim, todas essas ações que nos ajudam a nos locomover pelo espaço. Falamos também sobre movimentos postural e gestual, então a gente descobriu que o nosso eixo de gravidade é aqui na linha do umbigo, que eu faço movimentos gestuais, então são movimentos que são gestos, corretos, correto? E que não me tiram do meu eixo de gravidade. E vimos que os movimentos posturais me tiram do eixo de gravidade. Então, todos os movimentos posturais me tiram do eixo de gravidade, se levantam, enfim. E agora nós vamos entrar para o último tema dessa primeira categoria, categoria torta, que são movimentos sucessivos, sequenciais e simultâneos. Esses movimentos, esse tema, ele nos ajuda, nos ajuda, a perceber como o nosso corpo se organiza para se movimentar. Então, o que é acionado no nosso corpo para esse movimento acontecer, ok? Primeiro, nós vamos começar com o movimento simultâneo, ok? Movimento simultâneo. O movimento simultâneo é executado por duas ou mais partes do corpo e essa movimentação acontece simultâneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Os movimentos simultâneos, eles vão começar e terminar ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu escolho que as partes do meu corpo que vão se movimentar é a minha perna esquerda e o meu braço direito. Então, o meu movimento, ele vai começar e finalizar ao mesmo tempo. Então, eu faço movimentos que começam e finalizam ao mesmo tempo. Eles vão e terminam ao mesmo tempo, ok? Eu posso utilizar duas ou mais partes do meu corpo, mas pensando sempre em serem partes que vão trabalhar bem o meu corpo, que vão me trazer novos tipos de movimentação que eu nunca tentei antes. O legal de testar e de descobrir esse sistema de Laban é pensar mesmo em sair do comum, né? Pensar em desconstruir esse corpo mecanizado que nós temos por conta do dia a dia ou dos padrões de comportamento corporal. Então, é bom sempre pensar em fazer coisas totalmente diferentes que fujam, né? Da minha realidade do dia a dia, né? Da minha movimentação cotidiana. O próximo movimento é o sucessivo. O movimento sucessivo é gerado pela sucessão de articulações adjacentes, ou seja, articulações que são sequências, né? Que são seguidas. Geralmente, esses movimentos, eles geram uma onda. Eu posso pensar em fazer esse movimento do meu centro pra fora e de fora pra dentro mesmo. Então, por exemplo, não sei fazer, mas... Aquelas pessoas que conseguem fazer a ondinha que vai... Mas não, eu não faço isso. Mas é uma sequência, né? De articulações adjacentes que vão se construindo e termina. Então, esses são os movimentos sucessivos. Utilizar as sucessões, né? De articulações pra eu criar esse movimento. Eu posso começar aqui pelo meu quadril e subir ou vice-versa. Posso começar lá pelo meu pé e trazer pra cima. Então, pensar em movimentos, né? Diferentes também, fora do padrão, que utiliza essa sucessão de movimentos, tá? de articulações. E, por último, movimentos sequenciais, ok? Movimento sequencial. O movimento sequencial, ele é executado por partes do corpo que não são adjacentes, ou seja, que não são sequências. E esses movimentos, eles podem acontecer... Eles devem acontecer em uma sequência. Então, por exemplo, meu braço, minha perna, meu ombro, minha cabeça... Só que esse movimento, ele deve começar, finalizar, pra depois um outro movimento começar. Porque senão eu vou estar fazendo um movimento simultâneo, né? E eu vou começar o movimento e vou terminar ao mesmo tempo. E não é isso. O objetivo é começar o movimento, terminar e já em seguida começar o outro, né? Com outra parte do corpo. Então, é isso que eu fiz, né? Meu braço vai, quando vai, minha perna vai, quando vai, meu ombro vai, quando vai, quando vai, meu perco, meu pescoço vai, depois meu quadril vai. Então, esses são os movimentos sequenciais, ok? E esse é o último tema da primeira categoria, que é a categoria corpo, tá? Eu vou finalizar aqui, pra esse vídeo não ficar muito grande. E aí, no próximo vídeo, a gente já vai pra segunda categoria, que é a categoria espaço, ok? Quem tiver alguma dúvida, ou quiser questionar alguma coisa, pode me mandar mensagem no privado, ou então, né, colocar aqui no comentário qual é a sua pergunta, ok? É legal de vocês testarem esses movimentos em casa. Não deixar só na teoria, né? Já tem a galera que já teve essas aulas, mas tem quem ainda não teve. Então, testa um pouco, até a galera que já teve. Testa movimentos novos. O que mais? A todo tempo a gente descobre um movimento novo, né? A todo momento a gente descobre uma nova possibilidade de movimentação. Então, aproveita esse tempo em casa, né? Esse tempo que a gente não tá podendo estar junto, pra testar coisas novas, pra descobrir novas possibilidades de expressão corporal. Coloca uma música aí, bem legal, bem animada, uma música que você gosta, e pega um tempinho do seu dia, da sua tarde, pra você, né, exercitar um pouco o seu corpo, pensando sempre em se alongar antes, alongar todas as articulações, porque se for do nada, seu corpo não tá preparado, tá em casa todos os dias, né? Só deitado, sentado, assistindo coisa, não tá se exercitando, do nada você decidir que vai descobrir novas possibilidades de expressão, seu corpo vai, né, pedir um help. Então, se alonga bem antes, pega um tempo pra se alongar e depois testar esses novos movimentos, ok? É isso por hoje, e a próxima aula já é a segunda parte com a categoria espaço, ok?